Luiz, fazer o teste aqui do seu Master System 3, versão especial Super Compartite da Super Futebol 2. Vamos ligar. Eu não sei se você sabe a história desse jogo, isso aqui não é um problema do videogame, tá? Isso é um bug que o arquitectory deixou no videogame, mas quando você insia o jogo, eu vou apertar Start aqui no controle, normal, tá vendo? Só aquela tela do menu que tem esse bugzinho. Até a tectory fez uma promoção na época, eu li um concurso, pra você desenhar a tela e ganhavam jogos lá com o seu desenho, se você fosse escolhido, mas só pra você ver que tá funcionando direitinho. Eu vou jogando aqui um pouquinho, eu tô pra baixo, pra esquerda, perdi a bola, deixa eu pegar a bola aqui. É difícil jogar futebol com a mão, mas tá funcionando direitinho, tá ok? Controle e tudo mais, beleza? Um abraço e até mais.